Olá pessoas, bom dia até a noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, bem, mais um dia aqui, mais um vídeo, o vídeo de agora é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, tema sugerido por um aluno, na verdade é uma pergunta pessoal, feita, não, é só pra mim né, uma resposta pessoal, uma pergunta genérica, e eu achei muito legal a pergunta, na verdade são duas, eu vou responder uma agora e depois eu uso a outra pra fazer outro vídeo, que é bom ter temas extras pra encher linguiça e fazer vídeo né, porque é um assunto importante né, e eu gosto de fazer esse tipo de debate ou reflexão, então eu acabo dando muito valor e eu acho mó legal mesmo assim, pra pensar sobre as coisas, pra debater sobre as coisas, e o tema central da vez, como o do título está ali, também né, que coloca no título, é o que significa estar vivo, o que significa estar vivo, essa é a pergunta, o que significa estar vivo? Eu respondi de uma maneira um tanto, não vou repetir a resposta, eu respondi de uma maneira um tanto quanto nebulosa, mas sombria, digamos né, eu tendo a fazer coisas pouco densas, respostas muito abstratas, e eu vou fazer isso de novo, porque eu sou uma pessoa abstrata né, eu não sou uma pessoa que consegue ter densidade na hora de fazer uma resposta dessa, eu fico viajando e divagando, então significa estar vivo, eu sempre busco a definição originária através de uma reflexão né, primeiro que é vida né, aí ontem mesmo eu tava dando uma aula de um esquema que eu já debati aqui um pouco, só que eu elaborei de um modo diferente e de um modo, digamos, mais amplo né, sobre o conceito galinha ou ovo, que o alvo é o primeiro né, galinha ou ovo né, aí eu fiz um esquema lá que eles chamam de mapa mental né, que eu, não por ter proposta de fazer isso nem nada, mas acabou saindo mapa mental, porque eu achei que funcionava, aí eu fui mostrando a regressão dos momentos da identidade da galinha e do ovo, dizendo que galinha e o ovo só podem ser entendidos como um conjunto, que não tem galinhas que não tem a propriedade de gerar ovos, e não tem ovos que não tem a propriedade de gerar galinhas, que é uma coisa que não gera a outra, não é a sua, não tem destino, porque um ovo que não dá em nada é vazio e uma galinha que não dá em nada também não faz sentido. Aí você indo pra trás, você vai encontrar a origem da galinha, que teoricamente a gente fala brincando, que são os dinossauros, ou você chama de proto-galinha, que nem o meu orientador falava, que era uma palavra legal de falar, porque é proto e galinha, não é um objeto não, é um ser vivo que você consiga descrever como um outro nome né, porque ele não é esse outro ser vivo ainda, mas ele pode ser entendido como réptil, dinossauro, ou pseudo-ave, ou sei lá, qualquer coisa que seja um descendente anterior da galinha biologicamente falando. Então quando eu penso no qual é a vida né, o que significa vida pra mim, na verdade o que significa estar vivo né, o que significa estar vivo, eu sempre vou pensar em desfragmentar o conceito igual eu fiz com essa lógica aí, na proto-galinha eu vou chegar num conceito de ser pluricelular, ser unicelular, aí eu vou entrar em molécula orgânica, depois de molécula orgânica, moléculas inorgânicas ou átomos, e depois de átomos energia. Então se chegar na base do negócio que é energia, ponto final, ah não, átomos ainda, além de átomos tem as, ah, não, agora esqueci, partículas, então as partículas atômicas, e depois as partículas atômicas e energia. E se tem alguma coisa entre partícula atômica e energia, ou algo para além de energia, não faz muita diferença também, num momento a gente não sabe, né, a gente chama de energia qualquer coisa que é central e é uma ondulação na existência, um fluxo de, sei lá, de transformação, a gente chama de energia. E daí o ponto é, e a vida? A vida, se você me perguntar o que significa estar vivo, eu vou ter que regredir também. Qual o significado de nascer? É, eu não escolhi, né, teoricamente você floresce, manifesta-se num mundo onde você ganha uma identidade, você ganha uma orientação orgânica, no sentido de ter ali uma temporalidade, espacialidade orgânica, um corpo vivo. Esse corpo vivo é o que você entende por próprio significado, no presente, no imanente, no instante. E nesse instante você significa a vida. Não tem como você significar a vida e falar o que é estar vivo se você não nasceu. Eu acho que ninguém que não nasceu consegue dar uma resposta para essa pergunta. É a mesma coisa para pessoas que já morreram. Uma pessoa que já morreu também não vai dar uma resposta para a pergunta, porque eles não estão mais vivos. O vivo é a circunstância presente, imanente, organizada, da espécie que está respondendo à questão. Não tem uma resposta definitiva, uma resposta estritamente de ponto de vista. Como é que você vai definir o significado da vida para além do instante? Ou para além da sua identidade localizada no indivíduo? Você não pode definir um significado que pertence a outras pessoas. Você define um significado que pertence a você. É totalmente egóico e arbitrário, logicamente, porque você não sabe o que é a vida em si. Você aprendeu e herdou um conceito chamado vida. Então, o negócio é complexo. Aí você chega e fala, mas beleza, vai. Levando em consideração que eu tenho que ter um ponto de partida, e esse ponto de partida é meio que aleatório e mais necessário, obrigatório no sentido de ter que ter algum tipo de lógica, conhecimento ou, sei lá, objeto a ser elaborado, desdobrado ou significado. Então, você estabelece a vida. Agora, a vida, num contexto biológico, ela é um contexto de ácido nucleico, né? Até falaram na aula, achei bom, legal. É o DNA, ácidos nucleicos, o RNA e o DNA, que formam ali o que você entende por código, por um conjunto orgânico, de fato orgânico, auto-replicativo, que molda um programa chamado corpo, ou algo do gênero, ou, enfim, o que define a sua macroestrutura chamada corpo. Não tem muito como dizer que não é corpo, né? Então, beleza, temos ali, então, um princípio inicial antes da vida, que seria o código da vida. Então, o significado da vida está na vida posterior ao código, ou depois, ou anterior ao código, né? Quando o código ainda não está efetivando o seu resultado. O que é o código não efetivando o resultado? É um monte de molécula interagindo. Então, o significado da vida é um monte de molécula interagindo? Ou não, é antes das moléculas, são os átomos em suas forças particulares, e aí inorgânicas, né? É átomos em experiência de transformação, que é a eletrosfera em si, ou a variação de números químicos, né? Você pode ser um hidrogênio, depois você pode ser um hélio, depois um dia você vira um carbono, e algo assim, né? Ou não, não é só o átomo, é a energia em si, que são as partículas sendo as partículas, como a gravidade, a força fraca, a força forte, e as outras lá com o Bosn-Higgs, que deve ser o partícula da gravidade, eu não sei, e outras partículas que você dá nome, outras que você não consegue experimentalmente descobrir ainda, outras que são apenas teóricas, que são as hipoteticamente que não foram descobertas, algumas que são provadas de acordo com a sua ciência, digamos, de significado, de entendimento de fluxo, e essas partículas são o quê? Antes de ser partícula. Elas existem como antipartículas, como estruturas, porque elas não são o que você imagina, elas não são pedacinhos de matéria, elas não têm matéria, elas não têm densidade existencial, elas não são fluxo de fluido, nem fluxo de matéria densa, nem fluxo de gás. Gás e líquido é fluido, tá? Matéria não, matéria é dito como sólido. Aí o líquido ele flui de maneira mais esparramada e o gás de maneira mais esporádica. E ele tem menos interação energética. É menos energia. Quanto mais denso, mais energia, aparentemente, né? Tanto é que os gases, eles têm poucos elétrons. Já os elementos pesados, eles têm muitos elétrons. Teoricamente. Enfim, não sei o certo. A química é meio complicado pra mim também. Não lembro dessas coisas que eu estudei no colegial. Mas moral da história. Você tem aqui um princípio. E esse princípio da vida é o princípio da própria existência. Então o significado da vida é a existência. Mas o que significa a existência? Que palavra define o significado da existência? Lembrando que você já nem é humano, mas você já não é nem molécula. Você já não é nem átomo. Você é energia. Nem partícula você é mais, porque você tá na existência. A existência é a primordial, é a origem. Então como é que você pega um significado num lugar que é tipo assim, 99,99999% de toda a existência? Qual o significado de toda essa bolha gigantesca chamado quase completude existencial? Eu tô falando isso porque o ponto de vista da espécie humana é quanto de matéria ou energia o ser humano, a espécie humana, o planeta Terra, estão usando do universo. E como esse lastro, essa parte invisível, quase de tão minúscula que é, consegue definir o significado de todo o resto, que são os 99, sei lá quantos por cento. E é isso que a gente faz. Um ponto de vista completamente minúsculo, efêmero no tempo e no espaço, efêmero na sua transitoriedade energética em si, molecular, orgânica. Até mesmo viva. Isso, a vida, definida por esse conjunto social, nem é individual, porque individualmente você não entende significado muito denso, mas coletivamente como sociedade a gente tem um pouco mais de densidade. Isso define o valor e o significado da vida, né? O que significa estar vivo. E aí que tá a pergunta. Pra mim, o significado de estar vivo é um completo perdido tempo. É insanidade, assim. Não faz nem sentido você dar uma palavra ou descrever. É inefável. Inefável no sentido de é incomensurável. Não tem como você pôr em palavras. Não tem como você pôr em existência. Não tem significado nenhum. E ao mesmo tempo, o que você entende por significado é a própria existência. A existência é o significado. Você é o significado. E você não tem nada que não signifique. Porque você está na existência. Você é parte dela. Você existe num mundo significativo. Mas esse significado, ele não tem palavras. Ele não tem valor. Não tem peso. Ele é zero. É um significado de nulidade transformadora. E transformativa. É a mutação constante de uma coisa que nem sequer pode ser descrita. Entendeu? Não pode mesmo. Porque você definir, sei lá. O significado da vida é ter um emprego. O significado da vida é estudar. O significado da vida é, sei lá, ter filhos, família, ter um carro, uma casa. O significado da vida é adquirir conhecimento e aprender a história da humanidade. É ser uma pessoa moral e propagar a generosidade, a compreensão, a compaixão. Ou cooperar e coexistir com a espécie humana. Ou competir e controlar a espécie humana. Ou, sei lá, ou buscar uma merpoesia. Ou fazer uma música. Ou fazer um instrumento musical. O significado da vida não é nada disso. Porque para você ter qualquer tipo de parte na sua vida, que seja, sei lá, pertencente a você no sentido de, ah, agora eu consigo, por exemplo, escrever uma poesia. Beleza. Vocês conseguem escrever uma poesia. Mas o significado da vida não é a poesia ou o ato de escrever a poesia. Porque para você escrever a poesia, você está dissolvido. Dissolvido. No significado maior. E o significado maior é a existência como um todo. Porque para você fazer a poesia, você tem que ter tido um começo no universo. E esse começo no universo tem que ter tido toda uma cadência de transformação, que gerou um sol, que gerou um planeta. Numa zona habitável. Que teve água, que teve sei lá o quê. Que teve um aquecimento ali por causa do efeito estufa. Que não sei o que lá. Que deu uma cadeia orgânica de moléculas de DNA. Que gerou seres unicelulares e pluricelulares. E depois os seres das mais espécies, espécies das mais diversas, incluindo mamíferos. Que gerou o que você entende por humano. Que gerou o que entende por cognição. Por personalidade. Por consciência. Por racionalidade. E por linguagem. Que gerou o que você entende por palavras. Que você está descrevendo em poesia. Que você diz que significa alguma coisa. Sendo que o significado dela é todo o processo. E o processo, ele é... É o processo que ele não está no instante. O processo continua. O significado se propaga. Você morre. E a poesia morre. E as palavras dissolvem. E as palavras não significam mais nada. E a tinta desaparece. E os átomos viram outras coisas. E não eram nem sequer átomos de, sei lá, que compõem tinta. Ou que compõem humano. Sei lá, pega aí um átomo de carbono. O carbono, ele depois da cultura humana. Depois que a humanidade deixou de existir. O que ele é? Não precisa de nome mais. Não precisa de observação. Observador, observado. Não precisa de fronteira. Não precisa de explicação. Energia sem ser energia. É existência sem ser existência. É cosmos sem ser cosmos. É vida sem ser vida. É morte sem ser morte. É vazio sem ser vazio. Entendeu? E não tem lastro de significado nenhum. Porque o lastro de significado é só um delírio. E você nem existe. E eu não existo. O que eu falo não existe. A longo prazo, a curto prazo. A gente vive numa espécie, entre aspas, de matrix. Matrix hologramática. Chamada circunstâncias orgânicas. Circunstâncias de definições estruturais do fluxo. Pra você ter uma espécie de tendência de explicação. Só uma tendência, porque não é explicável. Então quando você me pergunta o que significa estar vivo pra mim, eu não sei se eu tô vivo. Nada me pertence. O meu alfabeto não foi o que eu criei. As palavras que eu desenvolvo não são minhas. Os átomos que eu uso pra criar as palavras, que são os meus pensamentos, meus elétrons nos neurônios, não são meus. A energia que eu consumo não é minha e aquilo que eu propago não é meu. Eu não tenho fronteira. Então eu não tenho significado. Eu não posso autoritariamente, com o poder absolutista, com o poder divino, dizer o que significa alguma coisa. Eu sou nada. E não sou, na verdade. Nem o é, o verbo ser é complicado. Eu estou nada. É o verbo mais interessante. Que é um verbo mais bonito. O ego do ser é complicado, né? Então você tira o ego e você está. E o está é transformação completa e complexa. Só pra eu poder significar alguma coisa aqui, eu tô co-dependendo e co-originado e co-participando, num sentido Madhyamaka budista, com o ar. Com o sólido, que é a cadeira. Com a captação vibracional da voz. Que é um processo respiratório, digamos, de uma estrutura orgânica específica do meu corpo. Que se propaga por um meio que capta essa estrutura sincrônica, que é chamado som. E esse som, ele tem uma capacidade de ser interpretado por outras estruturas pensantes, com outros tecidos especializados. Isso não significa nada. E as palavras que eu falo são totalmente vazias. Tô na deriva completa da existência. Sem tempo, sem espaço, sem fronteira. E não é negativo isso. Não é depressivo. Não é nihilista. Não é. Não é esse tipo de... Não tô negando essas coisas também, mas não é esse viés de... Ah, agora então o que eu faço? O significado da vida, pra mim, ele entra nesse paradoxo constante, que é um labirinto. É um labirinto de percurso. E é um labirinto onde aquilo que percorre não é um ponto fixo. Não é uma existência por si mesma, pode ser assim. Não tem essência. Não tem singularidade, entre aspas. Singularidade é um conceito que eu gosto de distorcer. Mas eu não tenho uma singularidade de abordagem ou de apreensão. E todas as coisas que eu falo, eu estou reproduzindo elas de algum lugar. Reproduções que não necessariamente implicam cultura ou implicam linguagem. Eu posso estar reproduzindo as coisas como se eu estivesse fazendo barulhos aleatórios aqui porque as moléculas vibram. Ou porque os átomos vibram. E não tem nada a ver com cultura ou linguagem. Não tem nada a ver com humanidade. Não tem nada a ver com espécie. Não tem nada a ver com identidade de existência ou significado na existência. Eu só estou propagando uma aleatoriedade que não é nem entropia, nem ordem, nem caos. Que não é nem divindade, nem metafísica, nem transcendência, nem nada disso. Que não é nem imanência, nem transcendência. Que não é nem preenchida, nem vazio. E que não significa e significa tudo ao mesmo tempo. Eu escolho o que significa. A vida é uma escolha. Você não sabe se está vivo. O significado é uma escolha. Você não sabe o significado. E aí, levando isso em consideração e os meus limites de raciocínio, os meus limites de computação em linguagem, das minhas coisas que acontecem na minha mente ou na expressão da minha existência, entre outros vídeos aqui que eu sei que eu falei um monte de coisa limitada e fronteiriça e só um modo de expressão. Porque é só expressão, isso que é um vlog. E eu só estou me divertindo aqui. Me divertindo no meio da deriva, das regras morais, das regras orgânicas, das regras materiais. Que não são regras também. Não são regras. Porque essas regras, elas nem sequer definem uma causalidade compreensível. Porque é tudo uma tentativa. É sempre uma tentativa, uma escolha. É uma tentativa de verdade, uma tentativa de realidade. Uma escolha de realidade e uma escolha de significado dentro da realidade. Então, quando você me pergunta o que significa estar vivo? Eu dou qualquer resposta, qual resposta serve? Para mim, estar vivo significa ter uma caneta. Para mim, estar vivo significa dormir à noite. Para mim, estar vivo significa tomar banho todo dia. Para mim, estar vivo significa almoçar. Para mim, estar vivo, tudo faz. É a soma disso, é a ausência disso, é a parte, é o todo. É a escolha. Eu vou escolher. Ah, não. Estar vivo é todo aquele esquema de Ah, eu adquiri um monte de... Ah, sei lá, velho. É sempre posse, é sempre circunstância, é sempre circunferência. E é limítrofe, limita a minha imaginação. E tudo bem. Você quer uma resposta objetiva, o significado da vida é a ausência. O significado é o objetivo para você. Aí você me chama de uma delícia de desesperado, de sei lá o quê, de vazio, ou de insano, ou de sei lá do quê. Você pode falar também, mas outras são palavras que dentro do vazio não encaixam. Porque se é ausência, você preencher a ausência, você está preenchendo uma ausência que está ausente. Então é redundante. E você não está conseguindo preencher alguma coisa que está ausente. Porque você não preenche alguma coisa que está ausente. Como é que você vai pôr alguma coisa em um lugar que não existe? Ah, eu vou colocar água num copo, mas o copo está ausente. Vai colocar água aonde? Ah, eu vou colocar aqui o teu copo imaginário. Aí vai ter um copo. Aí como é que é o copo? Você dá um nome para um negócio, o negócio vira copo. Aí você descobre que está colocando água numa tampa de garrafa. E olha o copo. Ou numa vasilha. Ou, sei lá, numa concavidade na mesa. Porque a mesa é um côncavo, ela é na reta. Pronto, uma concavidade. É um copo. Não sei, você escolhe. O que é um copo? Ah, não. Tem que ser desse jeito aqui. De vidro, com tal profundidade, tais características, traz tais propriedades. Isso é um copo. Beleza, então você vai preencher ele. Mas eu estou preenchendo a ausência. O que é preencher a ausência? A ausência é... Você escolhe o que é preenchimento. Você escolhe o que é fronteira. Você escolhe o que é identidade. Então... Como diabos eu vou... Definir um significado numa vida que ela não está viva. Porque eu não sei o que é vida. Me disseram que é vida. Eu não aceito isso de dado assim, de bandeja. Como assim eu tenho que acreditar no que você acredita? Como eu tenho que falar a mesma língua que você fala? Usar os mesmos conceitos, com as mesmas regras, com a mesma linguagem, com as mesmas conexões, para ter senso comum. Como assim eu tenho que sentir no mesmo jeito que você sente? Ou ser a mesma coisa que você é? Ou ser o que você acha que eu sou? Como assim eu sou um ser humano? Como assim eu tenho um nome? Como assim eu sou alguma coisa? Como assim eu estou falando palavras? Que palavras eu estou falando? Eu estou filosofando ao extremo aqui, porque filosofia permite isso. Então você chega num ponto onde você fala Puta que pariu. Sério mesmo que você me acha que eu sou um ser humano? Sério mesmo que você acha que eu estou falando palavras? Sério mesmo que você acha que eu estou falando português? Sério mesmo que você acha que eu estou aqui debatendo filosofia? Estou mesmo. Certeza disso? Como você prova isso? Você é Deus? Tem onisciência por acaso? Entendeu? Como é que você prova que uma coisa está... Como é que você prova que você não está dormindo? Como é que você prova que você é você? Entendeu? O que pertence a você? Você alimentou hoje? Era seu aquele alimento? Ou era de outra... Outra existência? Outra propriedade? E se essa outra propriedade está cooperando e coexistindo com você, você vai definir uma fronteira tipo aquele alimento agora sou eu? Eu era o alimento? Enfim, estou divagando e ficando insano aqui, mas... Vai lá, cara. Escolhe, mano. Vai lá. Vai na fé. Vai lá. Vai na fé mesmo. Porque é na fé que você faz as coisas. Você define. Escolhe. Você escolhe o que é certo e errado. Você escolhe o que é conceito. Você escolhe o que é valor. Você escolhe o que é conhecimento. Você escolhe tudo. E é divertidíssimo. Não estou negando isso. É divertidíssimo. É o máximo você ter um computador. É o máximo você ter um celular. É o máximo você pegar coisas que você molda na realidade. Você criar coisas complexas, sei lá, foguetes, gasolina, elementos químicos mais diversos. Moldar madeira. Moldar plástico. Moldar coisas que você gosta de moldar para fazer processador. Moldar tecido. Moldar o que você quiser moldar. Moldar sentimentos porque você sente de acordo com certos estímulos orgânicos chamados de intensidades que propagam desejos como alimentação, desejo sexual, desejo de propagação e sobrevivência, desejo de curiosidade, apreensão sensitiva, sensorial de energias como por exemplo enxergar o mundo, ouvir o mundo, sentir o mundo, sentir calor, sentir frio, entre inúmeras e as outras coisas que são o que você entende por existência. Como se o seu sistema sensorial, o seu sistema emocional, o seu sistema intelectual conseguisse dar conta de explicar as coisas. Não dá, não dá, não dá conta, cara. Esquece, assim. Não é seu. Se for uma diamaca de novo, é codependente, co-originário. Você está fluindo no caos e na ordem ao mesmo tempo, porque não é caos nem ordem nenhum dos dois. Você está fluindo. E aí que está o ponto. Isso é triste ou não? Não sei. Você escolhe. Você é feliz, triste, ansioso. Não sei. Você escolhe que tipo de sentimento você vai ter em relação a esse tipo de prosa estúpida que eu estou dando aqui. É um pouco imbecil que eu falo aqui. Eu sei disso. Não sou tão fora da caixinha assim, ao ponto de não saber que eu estou falando groselhas e groselhas de abstração e abstração e abstração. E a palavra que eu estou usando aqui para definir essa prosa é abstração. E porque eu consigo fazer isso. E porque eu gosto de fazer isso. Eu acho uma coisa divertida. É só por isso. É um gosto egóico? Não sei. É uma diversão egóica? Não sei. Mas eu estou aqui falando para a parede. E eu acho legal pensar em voz alta. De vez em quando escrever também é legal. Mas pensar em voz alta é legal também. Então, isso aqui são quase 25 minutos de prosa gratuita. No sentido de whatever. Qualquer coisa com qualquer coisa. Debatendo um tema que é uma pergunta importantíssima. Qual o significado de estar vivo? E como é que eu respondo a essa pergunta? Eu acabei de responder em 25 minutos sem responder porra nenhuma. E como é que eu vou saber esse negócio? Eu não tenho nenhum tipo de insight que seja cientificamente provado ou intelectualmente provado no estilo cartesiano. E a mente domina toda a compreensão da realidade. Eu sou um racionalista no caso, né? Seria um racionalista no caso. Não que eu seja, mas não sei também. Mas enfim. Seria um racionalista no caso. Eu pensaria que a mente consegue definir toda a verdade do mundo. E que eu tenho proximidade com Deus por causa de sei lá o que. Lá vai pra Spinoza. Sei lá. A Spinoza fala disso. Aí você vai pra Kant também. Pra transcendência. Sei lá o que. Ou você vai pra Hilme. Que é só o cara da experiência. Que visa tudo na parte mais empírica. Na empírica duvidosa cética no caso. Vai escolhendo aí. Ou vai em Nietzsche. Que quebra toda coisa. E desmonta tudo. Ou vai pra Wittgenstein. Ou... Ah não. Eu quero ir pra uns filósofos orientais. Vai pra Nagarjuna. Vai pra o Sankyakarika. Vai pro taoísmo. Confucionismo. Ou sei lá. O que você quiser. Ou alguma outra vertente ali do Yoga. Não sei. Você escolhe. Tem várias filosofias e várias tendências. Filosofias do Ubuntu. Da África. Impérios africanos. Pega filosofias ameríndias. E outras coisas. Ou você pega coisas que teoricamente não são filosofias. Como ciência prática. Como teoria da relatividade. Gravidade. Matemática. Coisas lindas do campo que você usa pra domar a matéria e domar as energias. Ou pelo menos sincronizar com elas em outras potências. Que é oficializar as formas possíveis da matéria. Então você sincroniza com ela em outras potências. Porque você oficializa através da experiência. As formas possíveis da existência. Que é brincar de... Sei lá. De... Sei lá. Não sei. Brincar de humaninho na sociedade. Ou humaninho no mundo. Porque você é isso. Um humaninho no mundo. Pequeno humaninho no mundo. Então é isso pessoas. Ou pra mim mesmo. Eu só tô aqui divagando sobre qual o significado da vida pra mim. E... Qualquer peso hierárquico que eu colocar aqui. Sei lá. O amor da minha vida. A paixão da minha vida. O melhor anime. Melhor música. Vai ser uma escolha. Uma escolha arbitrária. E a minha autoridade ela é paranoica. Ela é obsessiva. Ela é doente. Assim. É doentio. Eu tô oficializando uma realidade que eu nem tenho certeza de nada. Ah. Mas então você não pode... É... Você... Sei lá. Você não pode ter uma verdade. Uma posição de valor. Posso no sentido de alienação. Assim. Eu posso me alienar. Me entrar em ilusão. E viver o cotidiano. Cotidiano completamente utilitário. Que é os conceitos, valores, a moral, o intelecto. É utilitário. É pragmático. Eu não sei um monte de coisa. Eu não sou engenheiro. Eu não sou advogado. Eu não sou médico. Mas isso não diminui a minha qualidade de existência. Porque a minha qualidade de existência é nula. É nula. É completamente nula. Então, nesse sentido, eu tô aqui fluindo. Assim como os outros animais. Todos eles, infinitamente. Todas as bactérias. Todos os outros mamíferos. Todos os outros répteis. Todas as outras coisas que nem tem nome. Nem é animal. Como, sei lá. Matéria mesmo. Química mesmo. Elementos brutos. Como energia. Como um todo. Ou anti-energia. Ou coisas que a gente não sabe nem como descrever. Como energia escura e matéria escura. Entre outras inúmeras outras... Sei lá. Investigações possíveis. Isso aí é equivalente a mim. E eu não me sinto... Perdendo nada. Ou carente. Por não ter coisas que... O cara fala, ah, nós temos que estudar. Eu... Pra quê? Entendeu? Tá, mas pra você ser alguém na sociedade. Pra você ter... Reservas e recursos. Eu olho... Mas é tudo tão... Whatever. Eu compro livros porque eu acho legal ler histórias. Eu vejo animes porque eu acho legal interagir com histórias. Interagir com fantasia. É... Agora... O que que é realidade? Eu... Eu... Eu nunca descobri. Eu sou real? Tudo faz. Eu tenho alguma aposta de alguma coisa? Não sei. Tá tudo ningo. Assim... Nunca tive. Eu tenho... 33 anos. Quando eu tiver... Quando eu tinha zero... Ou menos dois... Menos três anos... O que que eu era? E quando eu tiver mais de 120... No caso de ser um cadáver... O que que eu vou ser? E a minha informação que tá sendo interpretada... Por pessoas que talvez ouçam isso... São alguém também? Vocês existem? Como é que eu vou saber o significado de vocês? É que vocês ouviram isso? Que até agora... Esses 29 minutos de um tempo que não existe? Puf... Entendeu? Esse é o tipo de caos que eu sou. Entre aspas, né? Que eu não sou... Não sei se é caos ou é ordem. Ou se é só aleatoriedade. Ou se é indescritível. Ou se é descritível. Eu não sei. Eu não ligo. Sendo sincero... É... Eu não sei. É uma pergunta que me deixa meio irritado. Nesse sentido de ter que responder, né? Por que tem que responder? Por que tem que ter resposta? Por que a resposta existe? Quem disse que a resposta existe? E... Como é que eu defino uma resposta que não seja alienada? Ou no caso vazia? Ou ilusória? Não sei. E é isso. Esse é o significado da vida. Pra mim, né? O que significa estar vivo pra mim. E... Eu acabo por aqui. Porque já deu meia hora de vídeo. E... Eu quero mais ficar falando pra parede. Posso também falar por mais uns... Horas e horas sobre isso. Falar um monte de coisa. Mas deixa quieto. Tá? Obrigado pela presença. Máusei qualquer coisa. E até a próxima. Falou zé. Tchau.